Bom, bom dia a todos, se permitem, só uma pequena nota muito breve. Obrigado por terem vindo para esta sessão, que é uma coisa muito grata para ter aqui nesta escola, porque é a primeira vez que temos a apresentação de um livro aqui nesta escola e curiosamente, como não é assim duas, temos de um neste momento a decorrer a apresentação de dois livros, uma aqui, contextualizada de uma coisa que já falo, uma outra na outra parte do edifício, mais virada para a gestão de andares. Como dizia, uma coisa interessante de ter aqui na escola, porque isto também constitui um bocadinho o que se quer para uma instituição deste tipo, porque a transmissão do conhecimento e a disseminação do que se faz. E é exatamente um bocadinho neste contexto que aparece nesta sessão, é divulgar para vocês, porque acaba por ter também de tocar no interesse mais da comunidade de estudantes, mas também do conhecimento, a apresentação de uma coisa que é muito bom que atualmente se faça em Portugal. Algumas editoras, ao longo dos últimos anos, têm feito, ou têm feito uma aposta, não só é de falar assim como até outras editoras também, de pedir a pessoas de reconhecer a competência nacional que produzam livros mesmo que sejam utilizados, quer com bibliografia para o ensino secundário superior ou como um registro que fica para o futuro do que é feito e do que é bem feito em Portugal. Portanto, é nesse contexto que aparece também neste livro, Projetos de Investimento para a Pequenas e Medias Empresas, que neste caso também até tem algum interesse maior para esta instituição, porque toca exatamente numa das áreas que nós cá temos, que é a parte de gestão de empresas ou outros cursos que acabam por tocar um bocadinho na parte da análise dos investimentos. Portanto, eu desejo ao Dr. Cebola e agradeço o facto de que há entretado a primeira vez. Este é o segundo livro do Dr. Cebola e já agradeço e já aprecio o convite, além de já que seja um sucesso técnico, científico, mas também comercial, este livro, fica já o convite para o próximo, o terceiro livro, se alguma vez vier, e que eu espero que venha a fazer. Passo ao Dr. Fernando, que vai fazer uma apresentação, então, mais no clipe e depois um pouco a apresentação do livro. Depois todos vós poderão tirar as questões que queiram diretamente com a obra. Obrigado. Bom, então, eu tinha aqui umas breves notas, mas o Dr. Cebola, que é das pessoas que eu conheço, é uma das pessoas mais organizadas, então já traz ali um PowerPoint todo organizado para nos falar o livro. O Dr. Cebola, como sempre me habituei a ver uma referência nesta área, desde que dou aulas de análise de investimentos, tem sido sempre um nome de referência, quer pelos trabalhos que têm feito, quer pelo facto de, desde 1981, estar nos quadros do IARMEI, e, portanto, ter especiais obrigações nesta área, e, portanto, ter trabalho desenvolvido, e, no fundo, ter também contribuído a uma forma para a evolução desta área, que, parecendo que não, tem muito que se lhe diga, como, naturalmente, todos os nossos alunos sabem, sabem o que é que passam para trabalhar nesta área. Os atuais, os antigos e os que aí vêm, sabem que não é brincadeira fazer o projeto, e, de facto, o Dr. Cebola tem-nos dado essa referência de trabalhar com seriedade, e com muita experiência e muita dedicação. O Dr. Cebola, para além de ter estado desde 1981 no IARMEI, está, ao esterro, em maior ritmo, ligado à Universidade de Évora, entre 1997 e 2006, quer primeiro nas áreas da matemática, quer depois mesmo na análise de investimentos. Atrever-me, e aqui também, a sublinhar um aspecto, o Dr. Cebola também colaborou connosco aqui na pós-graduação de gestão de projetos. No ano passado, esperemos que hajam outras possibilidades de procuração. Neste momento, não tivemos ainda candidatos, mas esperamos brevemente poder abrir novamente essa pós-graduação. Além disso, o Dr. é também autor, quer deste livro que hoje aqui se apresenta, e que tem um carácter muito prático que passarei a referir, é também autor de um outro livro que tem já mais algum tempo, mas que também é uma referência nas nossas aulas de análise de investimentos. Este livro, que hoje aqui surge, é um livro naturalmente muito atual e muito atualizado, já aborda temáticas que, sendo tradicionais em análise de investimentos, como seja a análise da rentabilidade, do risco e da salvabilidade, aborda uma questão que é extremamente importante e cada vez é mais importante, que é a análise económica de investimentos. Até hoje, são muito poucos os livros que abordam as duas áreas integradas. Este é um deles e falo de uma maneira muito linear e muito prática. E isso é, para nós que trabalhamos na área, inclusivamente para as cadeiras que têm a vertente da análise económica, é extremamente importante. Diríamos, então, que nestas 300 e qualquer coisa páginas que o livro tem, estão conceitos muito importantes e designações também muito importantes e que hoje são atuais e que não são, que temos que ter em conta, não é, como há bocadinho falávamos, às vezes uma pequena letra num conceito, ou uma letra num conceito, pode fazer toda a diferença. O VAULA ou o VAULA não são exatamente a mesma coisa, embora a única coisa que os destiga sejam lá. Portanto, este é, seguramente, um livro que interessa aos profissionais do setor, é um livro que é para quem queira trabalhar nesta área, mas é também um livro para quem queira saber mais alguma coisa. Não é, seguramente, um guia de como fazer projetos, naquela versão da economia patotosa, da estampa patotosa, em que pegamos e fazendo exatamente o que lá está. Não é disso que se trata, não é nenhum manual de seguir passo a passo o que se deve fazer. É, antes, sim, um livro com alguma sistematização e que embora-nos dê pistas para saber como fazemos, sobretudo, tira-nos muitas dúvidas e esclarece muitas questões que, às vezes, deixamos a completar. De facto, eu já desde 81 que estou ligado aos projetos. Aprendi a fazer projetos numa altura de crise. Curiosamente, estamos numa altura de crise agora. Uma altura em que o Instituto de Emprego e Informação Profissional tinha um programa de apoio à criação e recuperação de postos de trabalho. Quando a empresa estava em dificuldades, precisava de recuperar a sua estabilidade para manter os postos de trabalho, portanto, o tema era manutenção de postos de trabalho e era o IAPMEI que fazia os dossiers de recuperação das empresas para poder manter os postos de trabalho e que entregava ao Instituto de Emprego para aprovar e implementar junto das empresas. Foi aí que eu comecei a trabalhar na emaboração e, naturalmente, depois no IAPMEI durante muitos anos na análise. Estes livros, como tudo, têm uma história. Porquê é que uma pessoa, como eu, nunca pensei, nunca esteve nos meus horizontes a escrever um livro, porquê é que eu me abracei a escrever um livro? O primeiro livro que eu fiz foi este, em 2000. Penso que estão ali também os atilares da edição de 2005, que está aqui esta capa. E os dois têm uma mesma origem. Devo dizer-vos que os dois resultaram de uma frustração. Cada um deles de frustrações diferentes. Mas os dois resultaram de uma frustração. Nesta altura, era eu docente de elaboração de nossos projetos da Universidade de Évora, que os assustei, deixei, anos em 2006, e senti alguma frustração quando, no final de cada ano, nos trabalhos que os alunos apresentavam, não via que os alunos tivessem capacidade de acertar um balanço. Um balanço previsional. Quem já trabalhou nisto sabe, não é fácil, há nenhum, mas... os cuidados a ter. E esta frustração dizia, mas que raio, passei aqui um semestre com os alunos, a trabalhar com eles em termos práticos, e depois, no fim, não me acerta um balanço, que para mim era uma coisa relativamente simples. E então decidi fazer um livro, que obviamente não é só para acertar um balanço, em que expliquei de forma detalhada, devo dizer que até um colega da Universidade de Évora depois me disse, é para a Cebola, tu explicaste demais, explicaste demais o detalhe de como é que as coisas são feitas, eu não tenho nenhuma reserva na partilha daquilo que sei, e portanto expliquei de forma detalhada como é que toda a mecânica de construção de um estudo de viabilidade, do ponto de vista numérico, este primeiro livro é um livro de casos práticos, então é depois de falar do ponto de vista numérico, desde a utilização da taxa de juros, do processo de avaliação, até à questão da análise económica também, como aqui dizia, de casos concretos de análise económica, como a elaboração completa do estudo de viabilidade económica e financeira, componente numérico, numérico, é do que se trata este primeiro livro, para combatar essa falha que eu sentia no mercado. Devo dizer que ainda continuo a errar-se os balanços, como é natural, mas há pelo menos uma justificação a menos, porque há de facto um livro que eu não encontrava na altura no mercado, e eu dei aulas durante bastantes anos e procurei várias bibliografias, o que utilizava nas aulas e que dava referências aos alunos, e não encontrava onde tivesse toda a explicação da construção das arquiteturas. Agora, em 2011, isto foi, aliás, o primeiro livro até tem uma história também curiosa, eu não conhecia a editora Sílabo, há bocado referi o editora Sílabo, eu não conhecia a editora Sílabo, não conhecia até o doutor Manuel Rubal, que é o responsável pela editora, tive a iniciativa de fazer, fiz as primeiras 20 páginas, não foram as primeiras, fiz 20 páginas, que não são as primeiras do livro, mas as 20 páginas do livro, ainda não com o formato final com que ele ia aparecer, e enviei um e-mail ao doutor Manuel Rubal a explicar-me qual era a minha concepção, como é que eu via que o livro era, e tenho um e-mail de resposta dele a marcar-me uma reunião, e na reunião disse-me ok. Avançamos. Tão simples quanto isto. Quer dizer, é obviamente que fez os seus contactos para saber quem é que eu era, não é? Conhecia alguém que me conhecia pelo ponto de dar referências, mas foi para mim tão simples chegar a uma editora, foi tão simples quanto isto que vos estou a dizer. Este segundo resultou, a certa altura, o doutor Manuel Rubal, depois da segunda edição do primeiro, disse-me ah, pessoal, acho que você podia fazer também um livro teórico, no sentido em que o primeiro era exclusivamente prático, do Carlos. Obrigado.